Música Meu nome é Josmara, somos da turma de eletrônica, estamos fazendo um sensor de temperatura. Ele é programado através pelo Arduino. A nossa alimentação é uma alimentação de 5 volts através do notebook, que é o próprio alimentador. Aqui ele está medindo a temperatura ambiente. Usamos um sensor LM. LM é um componente. LM35 é usado como um sensor. Através desse LM, ele pode ler a temperatura do ambiente. A gente colocou um potenciômetro de 10K e colocamos a medição dele para ler entre 10, entre 100, para mais e para menos. Da temperatura, a 50 metros ele lê a temperatura. Se vocês chegarem aqui perto, colocar a mão, ele vai sentir a temperatura do seu corpo. Música Música Música